Atenção, Gabriela Tampaga, de 13 minutos, Isabela Cristina Moreira, da Fernanda Pedreiro, e Natália Navarro de Lacerda, da nova geração, a Ejapicimento, coordenadora CIS. Atenção, Gabriela, da Fernanda Pedreiro, da Fernanda Pedreiro, da Fernanda Pedreiro, da Fernanda Pedreiro. Atenção, Gabriela, da Fernanda Pedreiro, 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 da Fernanda Pedre A proposta da África do Zizito, um grande instrumento da Aliança, a gente acessando o programa do Norte. A proposta da África do Zizito, um grande instrumento da Aliança, a gente acessando o programa do Norte. Atenção atleta no meio da torceda, no gol pai, João Cavalcante e a Dona de Jesus, Leque Alves, companheira de admiração. Atenção atleta no meio da torceda, no gol pai, João Cavalcante e a Dona de Jesus, Leque Alves, companheira de suas famílias. Isso, isso, moleque. Muito bom, isso aí. Calça, calça, sobe. Ele vai se abrir, vê. Ele vai se abrir agora. Ele não arruma nada aí, Pedro. Ele é roça, ele é ele. Pega a pé no lado, Pedro. E ele é o do bichiqueiro, morre. Vai aqui, ó. Não passa ele aí, não passa ele. Não passa ele aí, não passa ele não. Ah, mas não passa. Isso. Isso, moleque. Pega, pega. Isso aí. Vamos lá, Pedro. Boa. Vai em casa, ele não passa pra ele. Não, não é, Pedro. Vai quebrar a pontura dele. Vai quebrar a pontura dele. Vai vamos ver com o seu pé esquerdo dele. Atenção para o seu pé esquerdo aí. Vamos, vai espor. Vai lá, Pedro. Vai, Pedro. Vai lá, Pedro. Já vai ficar no jogo de novo. Já vai ficar no jogo de novo. Já vai ficar no jogo de novo, Pedro. Ele tá parado. Tá empada. Ele tá parado não, Pedro. Vamos, vai ficar. O que é que ele vai falar? Ele só está querendo o leque Σ, Pedro. Olha, tá perfeito. Ele só estáhevendo o lequearin'. Ele só consegue no istediço. Ele só consegue no ''like'' inteiro. Obrigado. 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 Atenção, Renata, no senhor do Marcos da Cícola e que é em mente de ti. Olhe o senhor, Paulo, 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 Daniela, Lina, de São Paulo e Rafael Arreio, da Carta Crença, a realidade de sete corna da Cátedora e dores. Obrigado. 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 Por cima, Marcos da Cátedona. Assim, o encontro, não ia falar. Não ia falar, não ia me dar. Não ia falar, não ia falar, não ia falar, não ia, não ia. Deitão, nós ia ver. Olha só, o que é? O CIDADE NOVO O CIDADE NOVO O CIDADE NOVO